É uma pegadinha, valeu? Gostaram da pegadinha? Valeu! É essa que é a pegadinha! Salve moçada! Eu sou Josimar Alvarenga e hoje eu estou aqui na praia de Ibitiba Macaé pra gravar uma pegadinha top com um cara arretado arretado! Olha quem é! Então fala meu povo arretado, eu sou o Rick e o canal arretando está na hora aqui com o Josimar Alvarenga é claro né papai? Tamo junto bagunçando tudo, acompanha aí embaixo Eles não entenderam foi nada, é pegadinha caramba, é pegadinha entenderam nada Beleza? É pegadinha Não estava prestando atenção não Então Tom, foi uma pegadinha pô, você está saindo o que na hora quando a gente abordou? Estou viajando Não estava ligado não, estava prestando atenção aqui Então por isso, foi uma pegadinha exatamente isso não tem algum problema vocês aparecerem não né? Tá de boa, tranquilo? Tranquilo? É porque a gente está gravando ali, tá ali Valeu pessoal! Valeu! Essa foi massa Essa foi massa Pessoal, agora realmente, agora realmente é uma pegadinha Eu vim a dizer a vocês que era pegadinha pô, desculpa aí tá? É uma brincadeira Não é a pegadinha pô, vocês pensaram o que é na hora agora? Entenderam nada, né? Entenderam nada. É pegadinha, pô. Tem problema não, né? É pegadinha que eu tô fazendo com vocês. Pegadinha que eu fiz com vocês, pô. E o quê? Pegadinha que eu fiz agora, vocês pensaram o quê? Eu vim pedir desculpa pela brincadeira, tá ligado? Tem algum problema pra vocês aparecer? Você nem brincou nada com a gente? Oi? Você não brincou com a gente? Não, então. É pegadinha, pô. É pegadinha que eu fiz, pô. Que pegadinha, gente? É pegadinha. Tá bom? É, pô. A câmera tá bem ali em cima, filmando vocês ali. Tá bom? Tem algum problema aparecer no vídeo, não, né? Então, valeu. Obrigado. Tô fazendo, faz pegadinha agora. Tô fazendo, a câmera tá gravando ali, o rapaz ali, ó. Ele tá aqui atrás de sábio aqui. Desculpa aí a brincadeira. É que eu tô gravando, pô. Pegadinha. Beleza? Pegadinha. Beleza? Beleza? Tá de boa ou não, né? Ah, então tá beleza. Pegadinha aí. Valeu. Foi bom que vocês riram pra caramba, que realmente isso é uma pegadinha. Não é sério. Mas aqui, ó. Não é sério, mas é aqui mesmo. Porque a pegadinha é dizer essa. Chega na pessoa e diz que passou por uma pegadinha, entendeu? Olha aqui, ó. Na verdade, é essa que é a pegadinha. É essa? Ah, tá. Eu chegar, a porta fala que é pegadinha e vocês ficarem pensando. Mas que pegadinha? É. Ah, o cara tá lá, tá lá olhando pra vocês lá. Deixa eu falar aqui. É pegadinha, gente. Tá bom? É pegadinha. Tá. Tá, tá. Já entendi, tá gravando. É pegadinha. Então, é isso. É pegadinha. Tô gravando ali a pegadinha com vocês ali. Tá? Vem ali, ó. Atrás daquele negócio do gaúcho ali. Tá bom? Aham. É a pegadinha. Isso. É a pegadinha. Qual o seu canal? É Josimar Alvarenga. Vou deixar um cartãozinho aí contigo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É a pegadinha. Valeu? Valeu. Gostaram da pegadinha? Valeu. É essa que é a pegadinha. Aham. 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 O que é que há? Aham. 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 Música Essa é uma brincadeira. Tem algum problema de vocês aparecerem? Tem, claro que tem. Eu posso aparecer ou não. Ah, tranquilo então. Não, tranquilo, tranquilo. E aí, galera. Gostaram? Riram bastante? E aí, o que você achou da pegadinha? Que pegadinha, pô? Pegadinha, pô. Vai se lascar, meu. É eu, hein. Doido. Música 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 Música